Sua novela está bombando. Está indo bem mesmo. Está feliz. Como é que está o assédio? Você está solteiro. O fato de ficar solteiro aumenta. Aumenta? Aumenta. É um fato. Não tem como falar que não. As pessoas falam, ah, aumentou, aumentou. E eu achei isso interessante, porque mostra que respeitavam quando eu estava namorando. Eu achei isso. Eu fiquei feliz com isso. As pessoas, ninguém, quando eu estava namorando, vinha de forma muito assentável. E agora, acho que elas estão com mais liberdade. Mas nada é muito grave. Existe um assédio, mas as pessoas respeitam muito. Acho que é como você se coloca também. Você passou o ano novo na Bahia? Passei, em Salvador. Como é que foi? Foi massa. Foi? Massa. Foi mais tranquilo? Não, foi tranquilo nada. Foi o primeiro Réveillon que eu passo com o meu melhor amigo, que é o Gadu. Porque eu estou sempre namorando e estou sempre passando com as namoradas. E aí essa vez a gente falou, vamos fazer um rolê junto, fazer um rolê junto. Aí viramos junto em Salvador e tinha uma galera também. Então foi massa, foi massa. Foi legal. Como que você, fazendo novela das nove, a galera fica mais em cima também, tanto a mídia também. E um monte de gente, eles criam relacionamentos para você. Não sei se criaram ou não com a Érica. Como é que você lidar com isso? Cara, a gente acha, a gente, eu e a Aladie, a gente acha muito engraçado. Porque, primeiro que a gente fica feliz, porque, pô... Porque a gente está namorando. Imagina só aquilo. Não, fica feliz porque fala, pô, o casal deu certo, né? Sim. Você está todo mundo acreditando e levando isso para fora que o casal deu certo. A Aladie acha engraçado porque a gente é muito amigo. Tipo, a gente desabafa um com o outro, sabe? Sobre eu falando na época da namorada, da Júlia, e ela falando dos crushes. A gente tem muito essa troca e fala muito do casal. A gente trabalha muito. A gente está sempre junto para trabalhar, assim, muito. Então, quando começou a rolar, a gente falou, cara, uma hora a gente vai ter que falar que não, porque está ficando engraçado. Mas é isso, é uma grande amiga. Virou uma grande amiga. Eles já criaram outras meninas também? Não. Acho que foi por conta do casal, dessa vez, porque ficou algo muito forte, né? A hashtag que eles falam e tal. E aí quiseram levar ela de alguma forma para fora e falando muito da química, né? Ah, química, química, química. Mas elogiavam também a química para a Natália Adil, elogiavam também a química para a Letícia. Química é trabalho. Sim. Olho no olho. É conexão, tem que trabalhar. Se você trabalhar junto com a pessoa, vai ter química. É meio isso. Você falou que você comentava com a Érica da tua ex, da Júlia, e você continua amiga da tua ex. Ah, muito. Então, como é que é essa relação? Porque não é todo mundo que consegue ser amigo de eles. É, me perguntam muito isso, inclusive as pessoas. Como é que é isso, né? E, cara, eu acho que é como você começou o seu namoro, é como você lidou com ele durante todo o tempo, sabe? E a gente sempre foi muito amigo na relação, quando era namorado. E aí meio que deixou de ser namorado e continuou amigo, assim, a gente não teve uma questão, sabe? Foi... É, foi surpreendente até para nós. Os dois ficaram meio assim, nossa, sério? É isso mesmo? É isso mesmo. Sem muita questão, assim. Foi como era a relação e ela continuou assim. E eu fiquei sabendo também, fiquei sabendo ou não? Eu li que você fez um papel para o X-Men, que você fez... É, fiz um teste. Um teste. Fiz. Como surgiu isso? Da onde? Ah, veio através, acho que hoje em dia, né, acho que através de internet, globalização, procuraram atores brasileiros e foram atrás do empresário para... Mas era para ser um... Um mutante brasileiro. Que legal. É, são uma história que são quatro mutantes, uma história de quatro mutantes jovens. E um deles é brasileiro, é carioca. E eu fui fazendo os testes, mandando os testes e foi chegando até perto ali, quase rolou. Essa oportunidade já foi muito massa, já foi surpreendente. Porque eu tenho o sonho de ir embora. Tenho. Quando você fala ir embora, tipo, sei lá, o universo do Toro. É, trabalhar lá. Trabalhar no Estados Unidos, trabalhar muito, eu gosto muito da Europa também, trabalhar em Portugal talvez, trabalhar, pode estar na França, pode ir para outros. Tem muito ator que vai para Portugal, não vai? É, tem Portugal, mas eu gosto. Não tem um ator português que está fazendo uma novela agora? Tem um comigo, inclusive. É? Pedro Carvalho está comigo, a Ricardo está aí há um tempo, o Paulo Rocha, chegou agora também o Dutas 7 também. Se te perguntasse para onde você quer ir, se for que tem vontade de ir para fora. Hollywood ou Portugal? Hoje? É, Hollywood sempre. Hollywood? É, em Los Angeles e depois Londres. As duas que eu fico ali. Eu passo por lá também. É uma vontade, Adão. É, de comer bastante porém. Tem vontade de ser pai? Tem vontade de casar? Eu costumo falar que sim, porque eu cresci numa família que meus pais são casados até hoje. A gente tem uma família super feliz juntos, duas irmãs e o Teo gosta desse ambiente. Irmãos, cachorro. Então acho que eu quero formar isso um dia, mas eu acho que tem tempo ainda. Até os 40 dá tempo. Tchau. 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 Tchau.